Bem-vindos, é tudo, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, e temos novidades direto de dentro do Warzone. Nós já sabemos que este dezembro, a partir do dia 10, nós teremos a integração do Cold War dentro do Warzone. Isso significa que as armas do Cold War e os operadores do Cold War serão trazidos para dentro de Verdansk. E também foi divulgado aqui através do site Charlie Intel que nós teremos também uma mudança no sistema de progressão e também níveis de prestígio. Antes de mais nada, Nerdinho, os fãs de jogos, está gravando seus vídeos e fazendo suas lives sem ter a melhor qualidade de som e imagem? Está dando molinho, né? Nesse mercado competitivo de hoje em dia, é fundamental que você tenha um microfone de mesa. A Fifine mandou aqui para mim um K669B para dar aquela testada gloriosa. Todo som que você escutar nesse vídeo é vindo deste microfone. Microfone USB com uma alta qualidade sonora, resistência, né? Todo feito em metal e também controle de ruído. Eu recomendo esse microfone para você que está iniciando suas atividades no mercado de criadores e streamers. Se tiver interesse em conferir os preços e condições de entrega, está aqui na descrição o link da Fifine. Segue-me a K, o que vai dar bom para você. Valeu! O sistema de progressão, ele será unificado, ele será dividido por todos os jogos, né? Então, o ponto que você ganha no Modern Warfare Multiplayer, dentro do Warzone e no Multiplayer do Cold War, inclusive modo zumbi, vai ser unificado para todos os jogos, todas as plataformas. Então, são quatro possibilidades aí de você jogar e conseguir os seus níveis para desbloquear novas armas, para conseguir progressão em passe de batalha e assim vai. Além disso, já saiu uma novidade interessante. Você vai poder colocar o seu loadout, tanto do Modern Warfare, dentro do Warzone, que já existe, como o loadout do Cold War também. Então, isso traz bastante novidade. Você pode trazer as armas do Cold War, com os acessórios do Cold War, com as vantagens do Cold War para dentro do Warzone. Vai ser um crossover muito louco, cara. Vai ser um crossover muito louco. Vai ter loadout que vai ser muito forte no Modern Warfare, vai ter loadout muito forte do Warzone, você vai poder puxar uma caixa e puxar a arma do Modern Warfare. Vamos dizer que você traga uma Kilo 141 e depois lá do Cold War você puxa uma XM4 com outras vantagens. Vai ser um... Cara, vai ser, sério, um crossover muito louco. E que beneficia, é claro, quem tiver todos os jogos e jogar todas as plataformas, desbloquear a arma aqui, montar loadouts diferentes para poder justamente jogar dentro do Warzone. Outra novidade, além dessa unificação dos jogos, é que eles estão substituindo os Military Ranks, que são os Ranks que a gente tem de 1 a 55. Os Ranks tradicionais de 1 a 55 serão completamente substituídos por Ranks de Prestígio. Quem joga COD já há algum tempo sabe o que é o Prestígio. O Prestígio, basicamente, é um jeito de você conseguir uma conquista, né? Com ícones, com emblemas, com calling cards diferentes para você mostrar para os amigos. Antigamente, nos outros CODs, você tinha que resetar o seu nível. Você meio que jogava até o nível máximo e aí você zerava a sua conta, zerava os seus unlocks, os seus loadouts e voltava para o nível 1. E tinha um ícone diferente, uma caveira, alguma coisa assim. Aqui eles resolveram manter o melhor de todos os mundos. Então, começando a primeira temporada a partir do Cold War, vai acontecer o seguinte. Os níveis de todo o mundo serão zerados. Então, quem pegou aí o nível máximo dos Ranks Militares, né? Que vai até o 55, você terá o seu nível zerado e vai começar aqui no Prestígio número 1. E aí, no Prestígio número 1, você ganha este ícone, ganha o emblema, ganha uma chavinha aqui, que ainda não sabemos para que serve, mas, obviamente, para abrir algum baú, alguma caixa de loot, de skins, não importa. E aí, nós temos uma progressão de mais 4 prestígios por temporada. Não é nada obrigatório, mas se você quiser grindar, você pode grindar todos esses ícones, todos esses prestígios, todos esses loots bônus. Então, a cada 50 níveis, você ganha um prestígio a mais. Você está no Prestígio 1, no level 50 você tem o Prestígio 2, depois você tem o Prestígio 3 aqui no 100 e você tem também no 150 e no 200. São pelo menos 5 temporadas a mais no Cold War e eles estão fazendo aqui as contas de 25 mais níveis de prestígios envolvendo todas as temporadas. Vale lembrar que esse prestígio, ele é por temporada. Então, assim, se você... Você pode pegar até no máximo 4 prestígios por temporada, né? Isso vai sem considerar o prestígio número 1 que todo mundo vai ter. E na próxima temporada, você continua a sua escalada, você continua o seu level up de prestígio a partir do prestígio que você completou na última. Então, vamos dizer que na primeira temporada, eu só peguei o prestígio número 2, tá? Na segunda temporada, vão se abrir mais possibilidades de prestígio, mas eu continuo a minha conquista, eu continuo a minha caminhada a partir do prestígio número 2, né? Não é porque mudou a temporada que, tipo, eu parei no prestígio número 2, nunca vou poder recuperar os níveis que eu perdi e vou começar uma nova temporada com um novo prestígio. Então, você vai poder, sim, correr atrás dos prestígios que, por acaso, você deixou passar. Adicionalmente a essas novidades, toda vez que, em uma temporada, você alcançar o nível 50, o primeiro prestígio, você vai ter um projeto de arma lá. No caso, aqui tá mostrando a escopeta aqui, Nightfall, pra você desbloquear. Além disso, se você pegar nível 200 em qualquer temporada, ou seja, você completou todos os 4 prestígios daquela temporada, você recebe o título de Prestige Master e você pode alterar o seu ícone, você pode personalizar o seu ícone, talvez tenha uma versão dourada, a gente não sabe ainda, mas falaram aqui que você tem o título de Prestige Master da temporada tal, da temporada 1, vamos dizer, e você vai poder configurar, personalizar, sobrescrever o seu embleminha que você ganha. Então, vamos supor que o emblema do nível 4 de prestígio seja essa caveira aqui, do level 200, né? Eu vou ter uma caveira dourada, uma caveira com olhos vermelhos, não importa, e eu vou poder colocar, sei lá, esse meu emblema em destaque no meu calling card pra quando a galera morrer pra mim, pra quando a galera me matar, eles vão saber que ali tem um Prestige Master da temporada número 1. Não adianta nada você fazer esse grindzão, né? Porque é um grande grind, você precisa de nível pra caramba pra upar. Se você não puder, né, compartilhar com a comunidade, mostrar pros seus amigos, né, tirar onda, enfim, é uma grande característica legal aí do COD. Eu adorava o sistema de prestígio. No Modern Warfare 2, eu cheguei no Prestige 10, que era o máximo, e era absurdamente difícil, era um trampão você ter que começar do 1 e ter que desbloquear todas as armas de novo. Esse sistema de prestígio, eles já falaram, que não terá necessidade de você zerar o seu loadout. Você não precisa começar do level 1, como vocês viram, é um sistema meramente incremental. Você vai ganhando à medida que você joga mais e mais, você vai progredindo. Gostei da novidade, deixe aí nos comentários o que vocês acham de sistema de prestígio e também do progresso dividido por todos os jogos. Por exemplo, você pode ganhar experiência jogando Modern Warfare. Você pode ganhar experiência de prestígio jogando Warzone. Você também pode ganhar prestígio jogando Cold War ou modo zumbi e tá tudo unificado, tá tudo em casa, é tudo da mesma família, né? Isso aí eu não tava esperando, achei uma novidade muito legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das novidades que vêm pro Warzone. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra Jogue Como Ogro. Se você quiser ajudar o Ogro, segue no Instagram, arroba Jogue Como Ogro, que a gente tá com uma campanha muito legal lá em relação ao sorteio do monitor. Beijo do Ogro! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho